Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e aqui um vídeo para você, professor, instrutor de violino, um vídeo bem rápido, mas que você vai pegar, vai anotar e você vai perceber a motivação do seu aluno mudar de uma semana para outra, de uma aula para outra e se você mantiver esse conselho, essa dica que eu vou te dar, você vai manter sempre o seu aluno motivado e você vai ver como vai mudar os resultados que você vai ter com esse aluno. Antes, deixa eu te dizer rapidinho, eu tenho um curso para professores, chama Escola de Professores e aqui embaixo na descrição tem curso de professores, clica lá para você saber por apenas R$99 nessa data que eu estou gravando, você tem acesso a esse curso, mais de 500 aulas, você vê eu dando aulas, você tem um passo a passo, como utilizar o método Suzuki, tudo muito bem detalhado, porque ensinar violino é técnica e não sorte. Bom, vamos lá então, direto para minha dica, anota isso, prega na parede, leia todos os dias antes de ir da aula e lembra quando você começar a dar aula. Você quer ter o seu aluno motivado? O que é motivação? Motivo para ação, motivo para agir. Então, você quer ele? Dá esse motivo para ele. Presta atenção, primeira coisa, quando o seu aluno começar a tocar alguma coisa, no começo da aula, eu sei que você vai ser tentador isso, presta atenção, vai ser tentador, mas você precisa se orientar para isso, não encontre o defeito logo de cara. Eu sei que você já vai ver o defeito, mas primeira coisa, lembra o que você cobrou dele, o que você cobrou dele na última aula ou ali naquela hora, um pouco antes, para ele arrumar. O que você cobrou dele para ele melhorar? Você, se for um bom professor, tem tudo isso anotado. Então, comece prestando atenção para você elogiar ele naquilo que ele está fazendo bem feito. Principalmente, se o seu aluno for uma criança, uma criança pequena, quando você elogia uma criança, ela quer fazer o quê? Repetir aquilo. Então, você elogiou que a mão dela esquerda está mudando, às vezes não ficou 100%, mas você já reconheceu, poxa, você está conseguindo mudar a sua mão, o dedo, aquilo que você queria. Parabéns, cara, você vai ficar muito bom nisso. Então, ela vai querer repetir, ela vai querer mais um elogio na próxima aula, na próxima vez que ela for tocar e ela vai querer repetir aquilo para que você elogie de novo, tá bom? Então, quando você elogia um ponto positivo que está indo bem ou que está no caminho, certo? Isso motiva o seu aluno. Cuidado com elogios vazios. Não faça um elogio vazio, não faça um elogio falso. Nossa, como está bonito, porque ele vai achar que está tudo bem, ele não vai se esforçar para melhorar, ok? Então, faça um elogio consistente. Olha, isso aqui está bom, mas isso daqui precisa melhorar. Você elogiando aquele ponto que ele não estava bom, mas ele acertou. Quando você, depois disso, corrigir um ponto, aí, então, o próximo passo, você vai falar assim, ó, só que a mão do arco, por exemplo, não está boa. Lembra que eu falei que o dedinho precisava ficar aqui, ó, e não está ficando. Então, para a próxima aula, eu quero que todos os dias dessa semana você faça isso, isso e isso para melhorar o dedinho do arco. Semana que vem, eu quero ver o dedinho do arco melhor. Quando o aluno chega na aula, eu já falo, e aí, estudou? O que você estudou? Você lembrou de fazer aquele trabalho para deixar aquilo muito bom? Já lembra ele, né? Se ele fez todos os dias, ele vai querer melhorar uma coisa nova que você pediu que não estava bom, porque ele gostou daquela sensação de quando você elogiou ele. Sendo assim, procura elogiar o seu aluno da última coisa que você pediu para ele corrigir, né? Ou de outras coisas, né? Ah, ele não acertou, eu pedi para ele corrigir o dedinho essa semana, mas não acertou. Não começa já corrigindo o dedinho, não começa já batendo, começa já, poxa, olha, a postura está muito boa, afinação, isso ou aquilo. Nem que você não tenha pedido para ele melhorar, mas elogia um ponto, que aí ele se abre com você, aí ele vai estar disposto a ouvir o que você tem que falar para ele, o que ele tem que melhorar, tá bom? E aí, esse próximo passo é você ser um bom professor, você ter um passo a passo para seguir, orientar direitinho o seu aluno para que a cada aula ele continue evoluindo, né? Se você não tiver um bom passo a passo, aí não vai adiantar nada você ficar elogiando o seu aluno. Mas faça isso na sua próxima aula. Primeiro, elogia o seu aluno, deixa ele tocar inteiro a peça, não corta no meio, tá? Isso é outra coisa que desmotiva demais. Deixa o seu aluno tocar inteiro. Depois, primeiro ponto, põe um aviso assim gigante para você elogiar alguma coisa primeiro e de preferência que seja alguma coisa que você corrigiu. Feito isso, vem aqui e me conta nos comentários ou no meu Instagram. Seu aluno mudou? Faça esse teste. É brutal a diferença do seu aluno quando você elogia ele. Às vezes a gente tem a mania, porque fizeram isso às vezes com a gente, de só corrigir, só corrigir. Você corrige, 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 o aluno arruma e você não elogia. Você já vai para o próximo ponto que tem que corrigir e isso desmotiva o aluno, tá bom? Então, se você gostou, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal. Essa é uma forma de você agradecer pelo vídeo, tá bom? Interagindo aqui com o vídeo. Vai lá no meu Instagram, arroba Ricardo Sandri e a gente vai se falando. Obrigado, até mais.